Portal Forrozão do Madeira Você sabe dançar Você sabe se reibolar Você sabe dançar Você sabe se reibolar Bolsa me dança, bolsa me dança Morte seu piseiro Bolsa me dança, bolsa me dança Morte seu piseiro Bolsa me dança, bolsa me dança Morte seu piseiro Bolsa me dança, bolsa me dança Morte seu piseiro Bolsa me dança, bolsa me dança Bultão Mariana, meu amigo Moisés Caetano É tudo nós, ô Simona Morte seu piseiro Bolsa me dança, bolsa me dança Você sabe dançar, você sabe dançar Você sabe dançar, você sabe rebolar Que gostosa, que gostosa, que gostosa, que gostosa Você sabe dançar, sabe se rebolar Que gostosa, que gostosa, que gostosa Você sabe dançar, você sabe dançar Morto sempre zerou Você sabe dançar Você sabe dançar Sabe sim Vem Ui Tá com sim, Mércio, show A vaca aqui na forrozeira do Brasil DJ, André no Brasil Portal Forrozão do Madeira Para tudo aí, meu filho